Não era bem isso que você queria ver, né? Mas foi a maneira que eu encontrei para chamar a sua atenção. Você reparou que alguns vereadores só aparecem de quatro em quatro anos e sempre com a mesma ladainha? Por exemplo, eu vou batalhar pela educação. Sim, mas como? Fazendo o quê? Outra segurança vai ser um dos pontos fortes do meu mandato. Beleza, vai distribuir estilingue para a população. E a inclusão? Todo mundo só fala nisso. Mas vai incluir quem? O quê? Como? Onde? Quando? Que texto você já escreveu sobre isso? E saúde, então? Você acha que vai resolver um problema que é mundial? E por aí vai. Enchente, mobilidade, emprego, etc. Mas projeto escrito e carimbado, que é bom, ninguém mostra. Eu nunca fui vereador e não sou político. Eu quero estar político pelos próximos quatro anos para efetivamente ajudar a melhorar São Caetano do Sul. E para isso eu tenho mais de 15 projetos escritos e prontos para serem executados. Quer vê-los? Entra aí no meu Instagram. Me dê uma chance. Em outubro, escolha Professor Gebara. Vote 10123. Obrigado. O caminho traçamos Gebara vai nos guiar Senhora realidade? Em outubro, escolha? Verde. Praçamos Beach E E